O pedreiro que reboca com duas colheres de pedreiro é um profissional habilidoso que demonstra destreza e técnica em seu trabalho. Ele utiliza duas colheres, uma em cada mão, para aplicar argamassa nas paredes de forma eficiente e precisa. Esse método permite uma melhor uniformidade no acabamento, já que ele pode distribuir o material de maneira mais equilibrada. Esse pedreiro costuma ter uma postura concentrada e um olhar atento, observando cada detalhe para garantir que o reboco fique perfeito. Ele é conhecido por sua força e resistência, uma vez que o trabalho de rebocar pode ser fisicamente exigente. Além disso, sua paciência e cuidado são essenciais para evitar imperfeições na superfície. Seu uniforme geralmente inclui botas de segurança, calças resistentes e uma camiseta confortável. Além de carregar sempre os utensílios necessários, como as colheres de pedreiro, além de uma caixa de ferramentas básica. A habilidade de trabalhar rapidamente, mas com atenção à qualidade, é uma característica marcante desse profissional.